Agradeço a meu Deus por mais um dia vivo Meu pai do céu não desamparou seu filho Mil caíram a minha esquerda, mil caíram a minha direita Mas graças a ti, eu não fui atingido Existe só dois caminhos, o bem e o mal O caminho errado é o que mais atrai Então eu agradeço também aos meus pais Desde criança me guiar e a me cuidar Minha família, meus tios sempre estiveram ao meu lado Meus colegas, amigos, irmãos de fato Não há palavra, nem mesmo obrigado É suficiente pra expressar quanto eu sou grato No princípio muitos riram, Broca, Salmingam, Vladimiro Bento Didas desde o início estiveram aqui comigo Construir verdadeiras amizades é difícil Precisa de esforço como construir um edifício Do Capotiro e Dias ao Zenito Eu sei que eles são sangue bom e eu não sou vampiro